Hoje, Titio Doni, no linguajado caipira, está lavando a égua, está aqui trazendo essa dupla maravilhosa que com certeza está deixando seu espaço aqui no programa do Titio Doni. Bilionário e Batista Faria. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando sonhos de cidade em cidade e serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia prestação, se realizava o sonho finalmente, o empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, e cansaço de poeira e chão. Eu dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. O caminhoneiro disse ao amigo, vou lhe dar meu filho, para batizar. A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar, mas como todos têm a sua sina. Uma morte não levou, e agonizante nos braços do amigo diz, vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Naquela curva, à beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro, marca pra sempre onde foi ceifado. A vida e o sonho de um caminhoneiro, com a morte do companheiro, a saudade vai chegar. Aqueles bons e velhos tempos, nunca mais irão voltar. A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar, mas como todos têm a sua sina. Uma morte não levou, e agonizante nos braços do amigo diz, vá conhecer meu filho, porque eu não vou.